Eu quero saudar os nossos pré-candidatos e pré-candidatas do PT às prefeituras e averianças em todo o Brasil. É com muita alegria que nós apresentamos a vocês o curso da Escola Nacional de Formação para os mais de 40 mil pré-candidatos e pré-candidatas do PT às eleições de 2012 no país. Este curso teve uma etapa nacional nos dias 30, 31 de março e 1º de abril em São Paulo e a sua realização acontecerá em todas as capitais do Brasil. Ele orienta como planejar as várias dimensões de uma campanha e está organizado em duas partes. A primeira apresenta orientações nas áreas de planejamento, jurídica, de organização, mobilização, financeira, de pesquisa e comunicação. A segunda apresenta diretrizes, metodologia e instrumentos para a elaboração dos programas de governo. As diretrizes estão estruturadas em torno de uma visão sobre a relação entre o governo federal e os municípios. Depois dos governos do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, nosso desafio será o de articular o desenvolvimento sustentável em nível local e nacional e perceber como as cidades impulsionam o projeto nacional e ao mesmo tempo são impulsionadas por ele. As diretrizes estão organizadas em cinco eixos. Desenvolvimento sustentável, políticas sociais e de realização de direitos, participação popular e cidadã, gestão ética, democrática e eficiente, desenvolvimento urbano, rural e direito à cidade. As diretrizes aqui apresentadas foram resultado de um processo de atualização de textos anteriores produzidos pelo PT, pelo Instituto Florestan Fernandes e pela Fundação Perseu Abramo. Para tanto, foram realizadas três oficinas nacionais e colhidas as contribuições de dirigentes partidários, petistas que integram o governo da presidenta Dilma, prefeitos, prefeitas e parlamentares. É preciso mostrar por que as candidaturas do PT e o PT são fundamentais para assegurar a continuidade das transformações no país e nos municípios. O curso estará disponível em textos e aulas gravadas em DVD, para ser visto em aparelhos de vídeo na TV, em CD para ser visto no computador e também no portal da Escola Nacional de Formação do PT. Além dos textos e aulas, estão disponíveis gravações com as falas dos coordenadores das secretarias e setoriais nacionais, bem como de dirigentes e ministros petistas do governo Dilma. Nossos candidatos e nossas candidatas devem se portar em 2012 como estadistas, que partindo das transformações realizadas pelas políticas federais, projetam o programa de governo, prevendo o desenvolvimento e as mudanças em termos locais e regionais, com ampla e significativa participação da sociedade, fazendo avançar nosso projeto de transformação do Brasil nos marcos da integração da América do Sul. Nós queremos desejar que você faça uma campanha com grande participação, uma campanha que mobilize e discuta políticas e propostas, que seja alegre, que contagie e encante. Até a vitória. Um abraço forte para cada companheiro e para cada companheira. Meu nome é Selma Rocha, sou militante do PT desde a Fundação, trabalhei em dois governos do PT na capital de São Paulo e fui secretária de Educação de Santo André, além de presidente da Fundação Santo André, também em São Paulo. Hoje, eu sou diretora da Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores e da Fundação Perseu Abramo. Legenda Adriana Zanotto